E aí, chefeiros? Como é que vocês são? Mano, no vídeo de hoje, tô aqui no Terminal e a Rafinha tá sendo a minha cinegrafista de hoje. E você, Rafinha? Oi, gente! O que a gente vai fazer hoje? Solta pipa? É! É, gente! Chegamos... Deixa eu limpar aqui. É um pedido, eu quero um de bacon. Chegamos ao Terminal, Menor. Novamente aqui. A filha já tá reclamando de comida já, já tá querendo de bacon. Eu não comecei! Eu também não, eu não come nada desde que eu acordei. Eu não comecei! Por isso que eu tô nesse mau humor, entendeu? Caramba, Rafinha. É, Aranha, tá complicada. Tá fazendo regime, né? Olha quem apareceu aqui! Olha quem apareceu no Terminal! A Rafinha! Gostei dessa pipa sua, viu? Gostei, achei bonita. É uma amiga nossa. Ah, é? Que legal, Thaís. Depois de me apresentar ela. Sim, claro. Quem é, filha? Essa menina aqui, magrinha? A Fipeira. A Fipeira? Depois de me apresentar ela? Foi no alto, filha. Nossa, pá, já vai começar assim a pelando, olha. Hoje eu tô com o pai Belote, esquece. Nossa! Filma tá forte, hein, Belote? Olha isso aqui, ó. Nossa, isso não salva um estrago. Vai botar a pipa no alto? Leva mais, filha. Vou levar. Parada, puxa, filha. Parada agora. Devagar. E aí! Ih, coita a cabeça dele! Carrega um pouco. Puxa, devagar, puxa. Puxa devagar. Aí, parada. Aí, parada. Aí, parada, cara. Aí, parada. Aí, parada. Aí, parada. Esquece! O foco é ele, o foco é ele. Deixa ele pelo menos de um filhinho. Bate aí. Você é louco, Belote, ela bota no alto melhor que eu. Tá tirando, pô. Tá tirando melhor que o... Oh, Raul. Oh, Hugo! Caraca, o Hugo tá com uma manivela aí? Não tinha visto isso não. Já soltou, né, uma manivela? Bora, né? Isso aí é sinistro. Isso aí é das antigas, tá? É raiz isso aí. É, meu. É mais rápido, não é? É que ela tem um guia ali, você viu? Porque a linha não cai fora. Quem? Aí é um guia. Ah, tem um guiazinho. Tá aprendendo? Caraca, é sinistro. Imagina se nós aprendemos isso para ir para os campeonatos. Já era. Eu sei do seu boné, sabia? É um coelho, é um coelho! É, é um coelho! Deidinho. É, ele é doidinho, né? Ó. Você viu até ela com o seu deidinho? Vai, filha, vai. Ó. Você vai para onde? É para o Rio de Janeiro? Nossa, com a mão no nylon. Aí vai, hein? Eu juro que se alguém cortar ela, eu vou matar. Ah, vai fazer bate e volta, vai. Pobre. Pobre. Pobre! Pobre! Começou a discussão já. E a Rafinha tá entretida aqui. Não, é assim. Juro que você... Seja o vídeo que eu fiz, vai. A Rafinha cortou, mano! A Rafinha cortou, mano! A Rafinha cortou, mano! Ela cortou! Não! Meu Deus! A Fê! Não, Rafinha, vai. Não! Ela deu a volta certinho, Belote. Eita aí! Vai, 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 vai! Até perdi a voz. Ela ficou certinho. Ela foi para a direita assim, ó. Deu a volta no cara. Gente, eu tô passada. Eu tô passada. Essa menina é muito boa. Não tem melhor que ela, Belote. Rafa, Rafa! Fica no seu! Aí! Vai, 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 vai! Vai, vai, vai! Vai, vai, vai! Vai, vai! Quem era, quem era? É o filho do baiano! É o filho do baiano! Nossa, que relo, que relo! Aí sim, hein! É, Pirola, tô vendo que já roubou a cena, viu? Aê, na moral... Já vou cair no esquecimento. Vai pra praia! Roda pra praia! Não precisa humilhar, não! Tá roubando a cena! Não precisa humilhar tanto assim, não! Não dá pra não cortar o pé, né? Belote, que relo, Belote! Você viu? Caraca, nada! Ela adivicou assim e voltou, Belote! Quem te ensinou esse relo, Rafa? Ninguém! Vai! Aí, ela vem sozinha, tá tirando? Ah, tá tonto! Vai, Rafa! Ó o Fá! Com a brilhantona, mano! Essa brilhantona tá bonita, hein! Cê é louco! Vai, Rafa! Vai, Rafa! Vai botar outra, vai botar outra! Meu Deus do céu! Cuidado, rapinha! Cuidado com a mão! Cuidado aí! Descarrega! Ó, puxa, rapinha! Belote, como que ela descarrega, Belote? Com o dedinho e com a mão certinha, olha! Né! Nossa senhora, mano! Não é possível, mano! Olha! Tudo bem, viu? Aham! Aham! Ela tá muito concentrada! Dá licença, Thaís! Aham! Tá boa, hein, filha! Se cortar seu pai, ganha 10 reais e um açaí, hein! Olha, é a única que tá brilhando, ó! Morrei, morrei! Ah, não! Ó, pra mim, na moral, pra mim, esqueceram de cortar essa abinha aí, ó! Será que isso aqui é perfeito? Tudo bem que parece uma pipa ao contrário, né? É, mas... É, parece! O bagulho faz aquele barulhinho que tá todo mundo colhendo, sabe? Trul, trul! Nossa! É, meu Deus! Esse aqui, Rafa! Não, não! É, meu Deus! É, ele gosta das coisas... É, o nenê-nê-nê! É, o nenê-nê-nê! É, o nenê-nê! É, o nenê-nê! É, o nenê-nê! Você tá no nylon, amor? Vai, filha! Aí eu cortava o pelote fácil! Vai, 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 vai! É do teu pai, hein! Você fica de cancinha! Você nem sentiu! Nossa! Tá vendo, Rafinha? Eu tiro você de cancinha! Chega, ainda eu te dou um monte de chocolate! E eu dou açaí! Açaí também, hein! Açaí ela queria! Eu também tenho embora! É isso, bora cortar! Esquece! Cuidado, Rafinha! Cuidado! É um avião, é? Ih, o caminhão! Pirola, segura a linha aí, qualquer coisa! Caminhão! Eita, Zé, cuidado! Ai! Ai, Velote! Ai! Eita, Belva! Calma! Tá vendo, Velote? Dá presente pra ela e não dá presente pra mim, Velote? Ela cortou o pai dela na mão! Ela cortou o pai dela na mão! Ela cortou o pai dela? Cortou a minha! Ô, como é rola! Ô, como é rola! Ô, como é rola! Ah, meu Deus! Ela foi checoa ainda, olha lá! Ela foi junto! Meu Deus, mentira! Caraca, a Zé Viva tá no alto ainda, os caras pegaram ali mesmo! Pegaram, ela cortou aqui, ó! Rafinha! Que maldade, Rafinha! Ô, Rafinha! Tomou um açaí! É verdade, hein! Vou ter que comprar um açaí pra você! Vou cumprir minha promessa, viu? Vou lá buscar um açaí! E, mano, eu tô com muita fome! Vou pegar um lanche ali no Barbossa! Você vai pegar dois lanches no Barbossa? Pego, pego! Quanto que é? Nem sei! Ei! Dois lanches no Barbossa e a noite pego na academia! Olha o que ela tá falando aqui! Exatamente isso! Oi! Ele vai comprar um açaí e me dá 10 reais! É! Sim! É lógico! Boa, a, rapinha! Rapinha! Boa! Traz aqui! Traz aqui! Traz a rapinha também! Tô em 40 aí! Aaaa! O Veloti vai banca o açaí! Rapinha! Boa! Boa, boa! 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 Açaís, Belote Aranha, Hugo Fá, Pirola Rafinha e eu Mano, são sete açaís, vamos ver se demora muito Vamos pegar aqui no açaí das casinhas Melhor açaí que tem, mano O terminal é aqui atrás, logo aqui atrás E o açaí é aqui Chegamos, chegamos Mano, olha o problema que eu arrumei Tô com medo desse açaí virar, tô vindo a um por hora E aí, suave? Já mano, salve aí, tamo junto Mano Tô torcendo pra esse aqui não cair, né Se não caiu até agora, acho que não cai mais Esqueci até meu celular por causa do açaí E ó A guerra tá rolando, hein Rafinha Chegou o açaí Caramba Só porque você cortou seu pai vai ganhar açaí, é isso mesmo? A Rafa tá de regime Ela não quer mais não, não pode comer isso daí Não que engole Cadê a colher? Era pra tá aí Aqui, ó Tá bonito, hein, Belote Lindo Lindo E Rafinha, gostou? Gostou, né? Falei que era bonito E é muito bom Cadê a colher? Você não pegou a colher? Vai comer na mão, Rafa Aqui, ó Colher com guardanapo Bom, pelo visto pra Rafinha valeu a pena cortar o pai dela, né Ela tá feliz O Belote tá até quietinho Agora que terminou de comer E agora todo mundo vai voltar pra guerra Ô, Pirola, você já comeu tudo, Pirola? Caraca, mano, tá comendo muito rápido Que delícia Vou até gravar, se eu falo que o pessoal tá comendo ainda Então, vai Eu terminei agora também Ó, tá viradinha Ai, meu Deus Tá virando, tá virando, tá virando Ah, mano, não acredito Quem foi que cruzou? Não sei não Para aí, ali, olha aí, disfarçando É você, né? Boa, hein? Deve ser louco, hein? Ih, ó, tosse junto É a Rafa e a Rafinha tossindo Rafa, já viu seu carro rebaixado? Não Olha aí, foca nas rodas Ah Eita, rebaixou tudo Até pisei do Elson Desculpa, Elson Olha o que tá acontecendo agora Após tomar relo pra filha O Fá resolveu botar outra no alto Tá ele e o Pirola agora Você gostou, né, Veloc? Eu tinha que cortar o Pirola agora Aquele que mandou ela me cortar Eu tinha que cortar o Pirola Eu tacava um réu na linha dele logo Mais fácil Mano, olha a quantidade de pipa que tem aqui Olha isso Parece um formigueiro A guerra tá com o pessoal da rua Pelo que eu tô vendo Olha isso, olha isso, olha isso Tô correndo Olha, Elson Olha, Elson Nossa Senhora, Elson É cagão, mano É cagão Olha, Pretinha Olha, Pretinha Quero ver você decorar Esse bracinho de boneca Olha, fugindo, mano Pô, na moral Não faz mais homem como antigamente Passa essa branca aí, ó A branca tá moscando A branca já foi Ah, você voou Ah, pô, Pinal Você veio olhar pra câmera Pô, ele veio olhar pra câmera Agora que ele cortou Vai gravar o Veloc Segura bem forte aqui, ó É só segurar aqui, ó Isso Todo ralo que eu cortar Agora eu vou gritar Olha o carro do leite Perder o Veloc Cuidado não, vamos perder agora A roxa é o Veloc E a rosa E a rosa é o Fá E a rosa é o seu pai É, o Fá, a pipa Ele vai fazer a limpa agora, Rapinha Vai? Vamos Fala aí, Veloc Tudo bem, Rapinha Olha lá, Rapinha Vou cortar aquele pipa ali, Rapinha Olha lá, hein, Rapinha Esse que tá morto ele não sabe Vai, Veloc Confiamos no seu potencial, Veloc Só que tá bom, Rafa Já era Ui, tem uma raiva virando lá embaixo Olha, Zuzia, Zuzia Zuzia, Zuzia Você vai como vai fazer Você acha que ele vai voltar? Lotezinho Vou gravar eu Aí, Veloc, tá fundando Cortei, Rapinha Nossa Cortei, Rapinha Amarelinha, Rapinha E aí, Veloc Gostou, Rapinha? Gostou Gostou, Rafa? Gente, hoje eu tô aqui no Terminal com a Rafa Pipeira Oi, gente Hoje eu tô de intrusa no meu canal É Hoje eu tô igual ela de boné Bateu até o boné no meu boné Guerra de boné agora Agora é isso? Olha o carro do leite Cortou? Ah, Veloc A gente tava descerando eu aqui do boné, Veloc Olha os dois indo embora, Rapinha Nossa Nem filmei Ela é atrapalhada igual eu, Veloc Deixa eu gravar o relo do far Vai, vai Posso gravar? Novo E aí, vai, Zé Vai, Zé Vai, 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 Roqueiro Vai, Roqueiro Vai, Roqueiro Vai, Roqueiro Vai, Roqueiro Agora Vai, Roqueiro A gente tá assustado Olha que a gente foi tropeçado no carro da Rafa E foi lá Tropeçado no carro da Rafa Vai, vai botar um milhão com medo Acho que tá Tinha caído o negócio Agora ela ficou, meu Deus Ela achou que a tampa tinha caído A bunda do Roqueiro Toda suja de terra Bati um cocair no carro. Pelo menos ele conseguiu cortar. Vamos gravando para gol. Pipinha, 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 pipinha aqui. Pipinha, pipinha, pipinha. Vai, pirola, o moçaquinho aqui manda, pirola. Que manda? Arraia azul, arraia azul, vai teatro. Arraia azul, não sei. Vai, pirola, o moçaquinho aqui manda, pirola. Que manda? Arraia azul, não sei. E aí Pirola Pirola Foi você, pai Fui eu Fui eu Pirola 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 É boa Você quer que ele voa logo Ou vou ir depois Sinceridade é tudo É o irmão dela É o irmão dela É a mesma pipa Corta ele Corta ele Nossa, você se engraça Lava ela Lava ela Que maldade, Pirola Já cortou o Léo, agora cortou o Hugo Eu que não vou sair da pipa hoje Aqui Nossa, mano, mentira Uau Ai, caraca, agora ferrou Cortou Nossa senhora Quem que era? Chupa essa manga, filho do Belote Vem, tu tá fraco, Belote Tô vendo todo mundo sofrer pra deixar no alto, mano Quer uma rosa? Quero Vou com essa Você não quer a rosa? Vou com essa Ah, Belote, tá dando presente pros outros Adotei Tô vendo Adora que é, Belote Eu tô Esquece, Rafa Eu tô há 20 anos pra ser adotada pelo Belote Nunca me adotou Quem que é a número 1, Rapinha? Ai, agora a Rapinha vem e adotada Quem que vai ser a Rapinha número 1, hein? E Rapinha? O que? Quem que vai ser a Rapinha número 1, Rapinha? Você vai deixar ele te adotar? Quero Tá vendo, Belote? Rejeitou Agora eu também não quero Olha aí, Rapinha Você que ela quer Ela quer o que? Que você Eu? É Ela já é minha filhota, já Caramba, Rafa Ih, Belote Você é avô? Já é, né? Ai, meu Deus Esses papo de louca é osso Quero ver Gente, então é isso É nesse clima que eu vou finalizar o vídeo de hoje Espero que tenha gostado do vídeo Deixa aquele like que ajuda bastante, tá bom? Um beijo E até o próximo vídeo Tchau, gente Já cortei meu pai E olha que eu ganhei Tchau, tchau